E começa hoje a Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba, Polo Santa Catarina. A repórter Graziela Guiá foi lá conferir como é que será o evento e traz mais detalhes para a gente agora também aqui no Balanço Geral. Graziela, é com você. Boa tarde, Dino. Eu estou aqui no Centro Integrado de Cultura, mais precisamente no MASC, né? Onde está acontecendo a 14ª Bienal, como você mesmo já falou. E, claro, essa Bienal tem como objetivo aproximar artistas, ou seja, a produção de artistas visuais nesse momento. O que acontece aqui em Santa Catarina? Mas quem explica para a gente agora é a curadora aqui em Santa Catarina, uma das curadoras, a Francine Goldel, que está aqui ao meu lado. Francine, muito boa tarde. Explica para a gente como é que vai funcionar essa Bienal que começa hoje em Santa Catarina. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, hoje é a estreia da Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba, Polo Santa Catarina, aqui no MASC. Com a exposição Ninguém Consegue Segurar o Ar, da Fran Fávero. Nós teremos uma programação intensa de julho a dezembro desse ano e vão acontecer em oito espaços de Florianópolis. A Bienal, apesar de ter o título de Curitiba, é uma Bienal Internacional, acontece em diversos países, são 11 países integrando nessa edição. E Florianópolis é uma sede. Então, em Florianópolis terão oito espaços, além do Museu de Arte de Santa Catarina, o Museu da Escola Catarinense, a Fundação Cultural Badesc, o Memorial Mair Filho, a Galeria Pedro Paulo Viquetti, o Coletivo na Casa, o Sítio e o Espaço Cultural Armazém Coletivo Elza no Sambaqui. Então, de julho a dezembro, o público está convidado a participar da Bienal com a gente, a conferir a produção de arte visual, artes visuais de Santa Catarina. E, além disso, a gente vai ter mais alguns produtos culturais, são 19 produtos culturais, entre apresentação de literatura, música, entre outros, que vão acontecer no mês de agosto. Essa aqui, por exemplo, que está acontecendo no MASC, como é que é a entrada, como é que as pessoas podem visitar? A entrada das exposições é gratuita, todas elas, em todos os espaços. Em agosto terão algumas atrações pagas, mas a gente avisa à medida que for anunciando as atrações. Com isso, é claro, a Bienal consegue trazer mais próximo do público, nessas produções tão importantes, essas produções diferenciadas, é isso o objetivo? É isso o objetivo. Santa Catarina tem uma produção de artes visuais muito pungente, intensa, temos artistas, grandes artistas, e acho que merece esse destaque dentro da Bienal Internacional, para a gente poder mostrar a nossa ampla produção. Certo, Francine, muito obrigada. Só lembrando que o Grupo RIC está apoiando essa questão cultural, essa Bienal, com uma situação bem fácil para você saber da programação. Você entra no aplicativo do ND+, e ali dentro tem um canal da Bienal, a parte especial. Aliás, nesse canal da Bienal, você consegue saber de toda a programação, como vai funcionar, quais são os artistas que vão participar, o que você vai conseguir visitar, de que maneira, em que local. Então, você participa também através do portal ND+, é claro, olhando essa programação. Tá bom? Voltamos ao estúdio do Balanço Geral.